Olá, amigos! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Grande alegria estarmos aqui, mais uma vez, saindo sem a nossa companheira de trabalho, nossa amiga. Mas vamos dar continuidade a esta obra, que é Momentos de Decisão, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Marco Prisco, da Editora Leal. Então, hoje nós estamos no capítulo 16, Você e Caridade. Falar sobre caridade. A caridade jamais se acaba. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Então, vamos lá. O egoísmo trabalha para a avareza. A avareza engendra o infortúnio. A caridade labora para o bem geral. O bem geral produz a felicidade de todos. O egoísmo isola o homem que o cultiva. O homem isolado desconfia de todos e sucumbe na própria armadilha. A caridade amplia o círculo das afeições fraternas. As afeições fraternas estabelecem as bases da alegria pura. O egoísmo propõe a dilaceração dos liames da fraternidade. A fraternidade... Sem a fraternidade, o homem enlouquece. A caridade distribui esperança e consolo. A esperança e o consolo propõem a paz e fomentam a harmonia. O egoísmo cerra as oportunidades de progresso. Oportunidades perdidas, atraso na marcha da evolução. A caridade dilata os horizontes do sentimento e da razão. Horizontes abertos, possibilidades multiplicadas de crescimento e redenção. O egoísmo é câncer da alma. A caridade é terapêutica salvadora. O egoísmo agrava o mal. A caridade expunge o mal. O egoísmo encarcera. A caridade liberta. O egoísmo impõe. A caridade propõe. O egoísmo destrói. A caridade vitaliza. Diante do egoísmo disfarçado sob qualquer pretexto, coloque a caridade fraternal e operante. Você e a caridade de Jesus, defluindo pela sua vida, constitui a evidência de que o reino de Deus está ao alcance de todos, delimitado nas fronteiras do amor que vigem em cada oração. Então, meus amigos, nesse texto aqui, você e a caridade. A caridade, ela é a virtude que nós devemos desenvolver para vencermos o egoísmo. O egoísmo só é vencido com a caridade. E a caridade é o quê? É o exercício do amor. É o amor em ação. Como Jesus exercia essa caridade? Através da indulgência, através da benevolência para com todos, ser bom com todos, vai dizer o livro dos Espíritos, benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Então, a caridade, ela precisa ser exercitada no dia a dia. Quanto mais egoísmo temos, mais caridade precisamos fazer. Para quê? Para que essa caridade possa vencer ainda a dureza do nosso egoísmo. Nós ainda temos muito egoísmo em nós. Ainda somos regidos pelos interesses pessoais. E o exercício da caridade vai nos auxiliando a exercer esse amor através do olhar o outro, através do dividir, através do partilhar, através do servir. Com isso, nós vamos removendo essas camadas de egoísmo que nós vivemos. Se nós ainda não podemos fazer muita coisa, façamos o mínimo. Seja doando, seja através da beneficência, que é a doação material, seja através do ouvir, que também é uma caridade, uma forma de exercitar a caridade, seja através das boas palavras que nós precisamos construir, com o que? Com o alimento do evangelho. Então, com a oração, com a prece. É estarmos com o outro, é praticarmos, como a Claudinha sempre fala, a empatia, nos colocar no lugar do outro. Então, somos todos os dias convidados. A única forma que nós temos de vencer o egoísmo que ainda existe em nós, que ainda está aqui, gritando, é através do exercício da caridade. E com o tempo, a gente vai aprendendo a ser mais suave, a ser mais benevolente, a ser a perdoar, porque o perdão também é uma caridade. Quando nós conseguimos perdoar, claro, no processo, quando nós conseguimos perdoar aquele que nos causou ofensa, nós estamos praticando a caridade, segundo Jesus. Então, meus irmãos, que a caridade seja a nossa companheira do dia a dia, que cada ação nossa nós possamos trazer à nossa consciência o exercício da caridade. Será que isso que eu estou fazendo é por um interesse próprio ou não? É para o bem de todos, é para o bem comum, e assim eu vou exercitando essa caridade, vencendo esse egoísmo que ainda existe em mim. E é isso. Até a próxima. E aí Obrigado.